Item 24, processo 48.500.4401.2012.76, pedido de reconsideração interposto pela Indesa do Brasil em face da resolução normativa 516 de 2012, que aprimorou a regulamentação que trata do atendimento telefônico disposto na sessão 2 do capítulo 15 da resolução normativa 414 de 2010, a qual estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 11 de 12 de 2012, foi aprovada a resolução normativa 516, que aprimora a regulamentação do atendimento telefônico prestado pela distribuidora, conforme previsto na sessão 2 do capítulo 15 da resolução 414 de 2010. Em 4 de 1 de 2012, a Indesa do Brasil apresentou recurso administrativo com requerimento de efeito expensivo contra a referida resolução, que não previa a alternativa de criação na modalidade de retorno automático das ligações efetuadas por meio de celulares, conhecido como callback. O efeito expensivo foi indeferido pelo despacho 597-2003. Em 11 de 3, fui sorteado para relatar o recurso administrativo. Em 21 de 3, recebi representante da recorrente em reunião. Em 16 de 4, solicitei manifestação da SMA acerca do projeto piloto apresentado pela Indesa e de eventuais propostas de atendimento alternativo, que foi respondido pelo memorando 252 da SMA de 24 de 4 de 2013. Aqui não está, mas antes disso, eu também tinha solicitado a manifestação da SRC. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Alves Franco, representante da Indesa Brasil. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui trazendo um projeto que, como os senhores vão ver, entendo que é um projeto que reduz custos de atendimento, melhora o atendimento da central de relacionamento aos nossos consumidores. É um projeto que é bem avaliado pelos consumidores e que, infelizmente, acho que nós ainda não tivemos a capacidade de mostrar, principalmente à área, os benefícios desse projeto. Vou tentar aqui, nessa apresentação, demonstrar o que se trata desse projeto. Esse projeto, ele é um projeto de atendimento às ligações celulares. O que ocorre? O consumidor, quando liga para a central de atendimento da Ampla ou da Coelze, isso cai em canais de atendimento, no caso da Ampla, 90 canais. Se é celular, isso cai para um atendimento especial que emite uma mensagem de voz ao consumidor, que é aquela mensagem, você ligou para a Ampla, aguarde, retornaremos através de um número restrito imediatamente para o seu celular. Obrigado. O que ocorre depois disso, então, a ligação é desligada e, após 10 segundos, automaticamente, isso não passa por nenhum atendente, é um atendimento automático, se seleciona, então, qual é a operadora que o consumidor está ligando para a Ampla e se coloca, então, há uma ligação ao consumidor com a mesma operadora que ele ligou. Se o cliente atende, então, entra normalmente as operações da mensagem da URA, normal, que ele iria ouvir caso ele ligasse com um fixo e aí continua todo o atendimento dele normal. Se ele não atende, e isso ocorre em 0,3% dos casos de ligação que a gente recebe de celular, o sistema faz automaticamente cinco tentativas de ligação ao celular dele. Se ele não consegue retornar ao consumidor, ele manda um SMS ao consumidor informando que nós tentamos entrar em contato com ele, mas não conseguimos e pedindo para que ele ligue novamente a central de atendimento. Aqui estamos numa melhoria do sistema, que quando ele ligar pela segunda vez dentro do mesmo dia, ou próximo do dia que ele ligou, se o sistema identificar que ele já ligou, ele automaticamente vai ser atendido diretamente pela URA normal e não vai outra vez passar nesse sistema. Então, é uma alternativa que a gente está, uma melhoreia que a gente está implantando agora. Também, quando há emergência, que foi o ponto levantado pela SRC, que no meu modo de entender, acho que não foi bem entendido, no caso de emergência, ele entra na fila, como todos os consumidores para atendimento, se essa fila, essa fila, ela é menor com a disponibilidade desse sistema de celulares. Ela ficou bem menor, a gente vai mostrar os dados aí na frente. Mas, se no caso de uma emergência, num dia atípico, tem um fluxo muito grande de emergência, o caso, por exemplo, de ontem, que houve um temporal no Rio de Janeiro, que afetou muito o sistema, automaticamente ele é atendido pela URA, ele entra na fila da URA normalmente e não se assona o callback nesse caso de emergência. Eficiência de custos. Por que fizemos isso? Se a gente olha, hoje uma ligação para celular custa R$ 0,61 por minuto. A ligação do fixo, se a gente liga celular para fixo ou DDD, isso vai para R$ 0,04 por minuto, R$ 0,05 por minuto. Ou seja, a ligação do celular para o call center, ela é de 12 a 15 vezes mais caro que a ligação do telefone fixo. E quando a gente liga para o consumidor de um celular da mesma operadora, essa ligação não custa nada. Então, aí temos uma redução de custo bastante significativa. Bom, não precisamos mostrar que a telefonia celular no país tem crescido a números, se a gente olhar 2012 com 2013, o número de celular no país aumentou enormemente, quase seis vezes. O volume de ligação, a gente também observa isso no call center. A gente tinha em torno de 33, 31% de ligações de celular que representavam um custo de 86% do call center. Hoje, nós temos 44%, 45% de ligações, hoje nós recebemos via celular, e os custos mais ou menos se mantiveram na mesma proporção, principalmente por causa desse projeto. Eu acho que esse projeto é uma alternativa para a gente conter uma expressiva transferência de recursos do setor elétrico e do setor de telecomunicações. A única coisa que justifica não fazer isso é manter a receita do setor de telecomunicações. Percepção do cliente. Então, aí estão os indicadores do call center da Ampla. A meta da ANEL é 4%, chamadas ocupadas, nós estamos na faixa de 0,2, era 0,5, 0,2. E nós conseguimos, com o callback, pela essa redução de custo, aumentar muito os postos de atendimento do call center. Nós antes tínhamos uma capacidade chamada hora de 1.000, passamos a 2.000, e ainda com redução de custo na central de relacionamento. Na pesquisa BRAD, se a gente vê a facilidade de entrar em contato com a Ampla, se compararmos 2010 com 2012, passamos de 67% de opiniões favoráveis para 75%. O callback foi implantado nesse ano aí. A gente faz focos grupos com o cliente, e o cliente, aí tem algumas frases que são retiradas dos próprios clientes. A gente sempre corre atrás, no caso a Ampla, está preocupado em resolver minha questão, porque o cliente se sente bem atendido quando se retorna a ligação para ele. Até ali, na primeira vez, estranhei, pensei que não fosse retornar, o brasileiro está acostumado a um mau entendimento, houve preocupação em me ouvir, ou seja, o serviço é visto como um diferencial. O callback é cômodo, retorno rápido, menos de um minuto, a Ampla se mostra preocupado com o cliente, quer ser inovador. E se a gente olhar também o tempo esperando para ser atendido da avaliação da Abrade, também nós evoluímos. Todos os lugares, a gente começou no DDD 21, expandimos isso já para o DDD 22 e 24, e essa expansão, acompanhamos a repercussão junto aos consumidores, essa expansão foi feita em 2011, e todos com opiniões favoráveis e com melhoria dos indicadores das pesquisas de opinião da Abrade. Então, eu acho que está havendo aí um mau entendimento do sistema. E queria propor até alternativamente, porque a decisão que foi feita na resolução foi proibir o uso desse sistema, acho que o setor elétrico não pode abrir mão de inovações desse tipo, e uma inovação que está sendo bem vista pelo consumidor. Alternativamente, eu peço à diretoria, se não for possível aprovar esse sistema, porque a paralisação disso seria retornar a custos grandes da central de relacionamento, que vai nos levar a ter que rever o número de postos, a estrutura que a gente tem hoje no call center, e perder todo esse investimento que foi feito nesse sistema de atendimento celular, eu pediria à diretoria que mantivesse a autorização do uso desse sistema por esse ano, e criasse uma fiscalização especial desse sistema, com relatórios mensais, com acompanhamento da agência, para que a agência possa ter, já que a área técnica não tem segurança, que esse sistema funciona, e nós mostramos que funciona, mas acompanha o dia a dia e não, de uma hora para a outra, encerre a utilização desse sistema. Então, se não for possível a diretoria atender o nosso recurso, que é pela manutenção desse sistema, pelo menos faça isso durante esse ano, e crie todo um esquema de fiscalização, com relatório que a agência entender que a gente deva colocar, com pesquisa de opinião de clientes, e tal, com todos os dados, acompanha mais de perto, mas não acabe com uma ideia que tem trazido benefícios para o consumidor, tem trazido reduções importantes de custo para o setor elétrico, e é uma inovação que tem sido aplicada. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso contra dispositivo da resolução normativa 516-2012. Se percebe aqui que a questão debatida não é de legalidade, mas da conveniência da neorregular determinado aspecto do serviço em um caminho ou em outro. Nesse caso, esbarra-se aqui no dispositivo da resolução 273, que estabelece que o recurso não será conhecido quando é interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato. Então, a procuradoria aqui opina pelo não conhecimento do recurso, sem embargo, de que a matéria possa ser tratada sobre outro enfoque e eventual proposta de regulação da matéria pela ANEL, mas aí já tem um outro caminho, mas não o de provimento de um recurso, um pedido de reconsideração, porque aqui trata-se de ato normativo de caráter geral e abstrato. Bom, essa proposta feita aí na sustentação oral, ela não está sendo tratada aqui nesse voto, da forma como o doutor Zé Alves propõe, mas nada impede que na discussão eu possa incorporar-se à diretoria, sim, achar. Trata-se do pedido de reconsideração e interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela ANEL, que segundo o inciso 4 do artigo 43 do anexo à resolução normativa 273 não deve ser reconhecido. Apesar de tudo isso, eu sei que a apresentação feita foi a mesma, com poucas modificações feitas para mim numa reunião que tive com a empresa, e eu achei que o tema me chamou muita atenção, apesar disso eu resolvi ouvir novamente as áreas técnicas, achei a ideia interessante. Por isso que, apesar disso que já falou a procuradoria e do que eu escrevi no item 7, eu examinei novamente o tema. Proposta de criação de alternativa ao atendimento direto, chamada telefone de oriúna de celulares, foi encaminhada por ocasião da audiência pública 71 de 2012. A INDES justifica tal alternativa de atendimento, que tal alternativa traz uma economia que pode chegar a 70% do custo total com o pagamento das operadoras de celular, o que favoreceria a modicidade tarifária diante do elevado custo da ligação em celular e do crescimento expressivo do número de linhas de celulares. Segundo a INDES, o sistema callback proposto funciona da seguinte forma. O Zé Alves já disse como é que funcionaria, mas vou repetir. Todas as chamadas recebidas pela central do teletendimento, que sejam oriúna de celulares, são atendidas eletronicamente e recebem a mensagem de que a distribuidora retornará a ligação imediatamente através de um número restrito. A ligação é encerrada e uma nova ligação é gerada para o celular do cliente em um prazo de até 10 segundos, fazendo uso da operadora de celular que garanta o menor custo da ligação. Ao receber essa ligação, o cliente teria o atendimento igual aos outros, isto é, conforme definido no artigo 183 da Resolução 414-2010. A distribuidora alega que a utilização de tal modalidade aumenta a capacidade de atendimento das chamadas para veneno de telefones móveis em aproximadamente 24%, trazendo maior satisfação dos clientes e menores custos. No fundo, segundo a empresa, essa modalidade reduz a fila. O projeto está sendo testado em um piloto iniciado em 2011 na Central de Relacionamento da Ampla, e os resultados são a melhoria dos processos internos de eficiência no atendimento. Apesar de reconhecer que a proposta pode favorecer a motocidade tarifária, a SRT, nota técnica registrada, teme que ela prejudique o pronto atendimento de uma chamada, tendo em vista o caráter essencial do serviço de distribuição. Além disso, em uma situação de urgência, emergência, o solicitante poderia correr o risco de não receber a ligação de retorno da distribuidora. Ademais, o artigo 183 da Resolução 414 estabelece que o atendimento deve ser gratuito, independentemente de a ligação do interessado ser proveniente da operadora de serviço de telefone fixo ou móvel. Dessa forma, a contribuição não foi acatada durante a AP 71 de 2012. Essa nota técnica da SRC é que tratou lá da análise das contribuições da AP. Em seu pedido de reconsideração, a distribuidora esclareceu que o sistema callback automaticamente realiza diversas tentativas de retorno de ligação para obter contato com o chamador até a efetivação do contato. Caso não haja linhas celulares para o retorno da ligação pelo sistema callback, a ligação zero de celular será atendida diretamente pela central de teleatendimento. Desse modo, a empresa destaca que o desempenho do sistema é equivalente ao teleatendimento normal, permitindo a medição dos indicadores e todos os registros de atendimento. Destacou ainda que está em fase de implantação a evolução do sistema que permite o registro celular para os quais não foi possível o retorno da chamada, de forma que quando o consumidor efetivar uma segunda chamada do mesmo celular, a ligação é atendida diretamente pela central, não utilizando o sistema callback. A Endesa acrescentou que em pesquisa realizada com os consumidores que receberam a ligação da modalidade callback, não existiria até aquele momento qualquer reclamação relacionada à referida modalidade de atendimento. Entendo que é desejável a flexibilização das novas de atendimento na busca por economicidade, desde que tal inovação não prejudique o atendimento ao consumidor. Nesse sentido, solicitei à SMA que apresentasse posicionamento em relação ao projeto da Endesa. Solicitei à SMA porque em uma conversa, alguns meses atrás com o Alex, ele me falou que a ANEL, que ele estaria em utilizar esse mesmo sistema de callback, não igual a esse da Endesa, para o caso da nossa central de terra de atendimento. Segundo a SMA, o callback tradicionamento consiste em uma tecnologia de retorno de chamada para o consumidor que está em uma fila de espera, independentemente se a chamada foi originada de rede fixa ou móvel. O objetivo principal dessa ferramenta é proporcionar um atendimento personalizado e evitar que o consumidor passe um longo período de espera. Por outro lado, a distribuidora que utiliza a ferramenta observa uma melhora no nível de serviço, sem a realocação dos recursos humanos. A superintendência entende que o callback é uma boa alternativa, desde que seja uma opção de escolha do consumidor, e não uma imposição. Após analisar a proposta da Endesa, a SMA concluiu pela sua inadequação, tendo em vista que a ferramenta estaria sendo utilizada não para melhor gerenciar a fila de espera das ligações, mas para reduzir os custos da concessionária, que, obviamente, resultaria em redução da tarifa. Demais, por identificados outros pontos negativos em relação à proposta, quais sejam, em função de consumidores que restringem o número de origem, com a função de ocultar o ID chamador, poderá ocorrer perda de contato. Dois, a alternativa pode mascarar os indicadores e nível de serviço previsto na resolução 414-2010, tendo em vista que a ligação proveniente de telefone móvel será derrubada no atendimento e não será contabilizada no distribuidor automático de chamadas, o Zé Alves, aí na sua sustentação oral diz que isso não acontece. Por outro lado, a SMA não descarta de todo o uso do callback, que recomenda a discussão acerca da autorização e eventual normatização do uso da ferramenta como metodologia para aprimoramento do atendimento, ou em especial para os momentos de maior pico de demanda nas centrais de teleatendimento. Diante do exposto do que consta do processo aí listado, voto por não conhecer do pedido de cancelação interposto pela INDES, em face da resolução 516-2002, que aprimorou a regulamentação que trata do atendimento telefônico disposto na sessão 2, capítulo 15 da resolução 414-2002, qual estabeleceu as condições geradas para o financiamento de energia e por determinar a SRC e a SMA que apresentem em 60 dias, e até 60 dias, a proposta de regulamentação do uso da tecnologia callback. Como disse, a proposta apresentada pelo Zé Alves, aí na sua sustentação oral não é tratada nesse voto. Foi feito agora. Nada impede que a gente discuta isso aqui. É o voto. Em discussão. Senhores diretores, o que a gente observa aqui é um agente tomando a medida motivado pela redução de custos. Eu acho que a agência, ela não pode ser avessa à inovação tecnológica. Agora, entretanto, a gente se depara com uma situação delicada, porque é preciso avaliar o nosso regulamento, até como aponta o diretor relator, o diretor Edivaldo, para recepcionar esse tipo de encaminhamento. Mas, a princípio, eu vejo com simpatia, porque ele promove o que almejamos, a redução de custos da distribuidora e um atendimento adequado, formulado ao consumidor. O encaminhamento que o diretor relator traz, de fato, até diante das manifestações da Procuradoria Geral, não há como se conhecer o pedido, porque é um recurso contra uma norma abstrata. O relator também solicita que a SRC e a SMA apresente uma proposta para a tecnologia Calbeck. Agora, a gente teria um avanço aqui de tratar a situação real. Não sei, a SRC tem dado umas autorizações específicas para projetos pilotos, para a gente testar alguma tecnologia. Isso é muito comum na área de renováveis, com sistemas fotovoltaicos. Eu acho que aqui teria que avaliar, mas teria condições. Teria condições de a gente fazer uma autorização específica de um piloto para avaliar até a eficácia desse Calbeck diante dos serviços prestados por uma distribuidora. Porque se reduz o custo e traz qualidade no atendimento ao consumidor, não há por que a gente contra essa iniciativa. Aqui, Divaldo Romeu, não sei como é que caberia permitir que a distribuidora continue praticando esse serviço ainda por mais 30 dias, ou até o fim da análise aqui da área técnica, sobre a viabilidade ou não de adotarmos o Calbeck, algo nesse sentido. Eu também fiquei com essa mesma impressão, Divaldo. Na verdade, eu não me lembro, não sei se tem esse detalhe. A norma não contempla, não tem uma previsão do uso desse sistema, mas ela não proíbe, ou ela proíbe, ela veda. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque eu fico com a mesma impressão de que talvez pudesse até, em benefício de ter elementos mais concretos, permitir essa continuidade do uso do Calbeck pela Ampla, e como sugere o próprio representante da empresa, José Alves, é que a gente possa estabelecer um fluxo de informação e conheça com mais profundidade a experiência da Ampla, isso em benefício até de uma análise mais qualificada, mais embasada dessa ideia de estabelecer em regulamento. Quer dizer, o que eu acho que não pode ser feito, e não é isso que eu entendi que é a proposta, é claro que simplificar o processo com foco exclusivamente numa redução de custo da concessionária. Claro que esse avanço tecnológico e a redução de custo é bem-vinda, porque tem um passo seguinte, que é oferecer parte dessa eficiência para a modicidade tarifária. Então, portanto, o regulamento é necessário, até porque ela tem que tratar todas essas dimensões. Não seria razoável que isso não fosse assim tratado. Então, acho que poderia, no meu modo de ver, na lei que também sinalizou o doutor André, a gente permitir essa continuidade do trabalho, até porque um trabalho é uma modalidade já em uso, até que não é um horizonte tão largo assim, que essa metodologia seja submetida e discutida em audiência pública. Daí, se desse regulamento, dessa discussão, resultar, agora sim, com uma análise mais abrangente, uma conclusão de que não devemos autorizar essa modalidade, e, ok, aí não será continuada nem na ampla, nem qualquer outra empresa. Mas, talvez fosse um pouco prematura essa decisão de interromper esse serviço, tendo essa segunda etapa, que é o que você propõe. Eu concordo que a gente enfrente essa questão aí no foro apropriado, que é uma discussão no âmbito de uma audiência pública, ouvindo todos os interessados no processo, e com uma análise mais detalhada. Me pareceu interessante essa alternativa. Ok. Quando a Endesa Brasil fez a apresentação para mim, há uns dois, três meses atrás, a impressão que eu tive foi a mesma de vocês. Poxa, por que uma ideia tão boa, que, segundo a empresa que está dando resultado, tem que ser interrompida, porque a resolução não permite. De fato, a resolução não está dizendo que não permite. A resolução só diz que a empresa é obrigada a atender. Não tem a alternativa de voltar uma mensagem dizendo que atende depois. Esse é o argumento utilizado pela SRC para dizer que ela veda. Na realidade, não tem uma vedação explícita do uso do callback. Portanto, pode ser interpretado assim. Por outro lado, vocês têm razão. Eu gostei da proposta feita aqui na sustentação oral, porque nada melhor do que testar na prática. Então, pode ser continuar praticando por um determinado tempo, pode servir de subsídio para as próprias áreas elaboradas em seu relatório. Um mês, André, é pouco. Talvez tenha que ficar mais tempo, porque a proposta dos reálogos, que eu acho que é a melhor, é de ter um acompanhamento de perto dos resultados, para a empresa não iria propor isso se os resultados fossem pífilos. Então, eu acho que cabe a gente dar, no mínimo, mais seis meses para continuar com o acompanhamento, ou um ano, e sem prejuízo o trabalho que vai ser realizado internamente para analisar a proposta. Talvez aqui, Edivaldo, o prazo necessário à discussão, porque você está propondo um acompanhamento de 60 dias para as áreas se submeterem. Então, vamos abrir a audiência pública, discutir isso no âmbito da audiência pública. E aí, encerraremos a discussão. Eu entendo que talvez pudesse ser pelo período que durar essa discussão, que aí, no final dessa discussão, a gente decide por regulamentar e permitir de uma maneira mais ampla, agora com uma disciplina mais detalhada no regulamento, ou até chegar à conclusão diversa, de não, não é mesmo para continuar, encerra o processo. E aí, essa autorização que o André coloca, talvez a própria diretoria poderia aqui permitir e remeter para que as áreas, talvez as duas aqui, SRC e SMA, estabeleça para a empresa um fluxo de informação para ter essas informações, esse acompanhamento, para permitir uma melhor percepção do assunto. Ok. Eu vou... É isso, eu concordo com o que o Romeu colocou. A gente poderia concatenar essa licença até a conclusão da discussão aqui, da regulamentação, e não se deter a um prazo em dias. Ok. Eu vou fundamentar o voto, para essa autorização aqui da diretoria, para o projeto piloto continuar em andamento até que saia esse resultado aqui. é só isso que eu tenho que fazer. Ok. Eu acho que não tem problema nenhum fazer isso. Pelo contrário, eu acho que eu... Esse é o tipo do caso que eu acho que não perdi tempo, que era não conhecer, mas mesmo assim eu resolvi ouvir as partes, conversei com a SRC, SMA, porque eu achei a ideia sempre interessante. Essa saída eu acho que contempla melhor o tema. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Vou tentar anunciar aqui a decisão com essas adaptações, então, já. Por não conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Endesa Brasil, em face da Resolução 516 de 2012, que aprimorou a regulamentação que trata do atendimento telefônico, disposta na Sessão 2 do capítulo 15 da Resolução 414 de 2010, a qual estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia e por... De ofício autorizar... De ofício, perfeito. E de ofício autorizar a ampla e coelho, pelo que eu entendi, a continuar praticando o sistema de callback atualmente em uso, enquanto durar o processo de discussão que estamos encomendando às áreas. E, por último, que determinar a SRC e a SMA, que apresentem 60 dias propostas de regulamentação do uso da tecnologia callback. Próximo item.